A interação do ser humano com o meio ambiente, qualquer interação, ela se enquadra em uma de três classes. Ou o homem extrai recurso natural, ou ele transforma para usar o meio físico, a gente se estende daqui a pouquinho, um pouco de cara, ou ele descarta rejeitos da sua atividade no meio ambiente. Ele está mudando. Quando eu extraio, eu mudei o meio ambiente. Quando eu jogo uma porcaria, eu mudei o meio ambiente. Quando eu transformei o solo, por exemplo, eu mudei o meio ambiente. Portanto, potencialmente, eu causo impacto. Na classe de extração de recursos naturais, a gente teria alguns exemplos. Petróleo, uma mina, vamos supor que essa floresta fosse virgem, vamos supor que esses peixes não fossem um produto industrial. Pô, peixe, produto industrial, sim. Não é a sardinha em lábida. Soja é um produto natural? Sim ou não? Soja é um produto natural? Alguém aqui é dono de casa ou dona de casa? Vai no supermercado? Lá na minha casa sou eu, né? E, então, a minha mulher pede. Então, traz frango. Eu levo frango. Há umas três semanas eu fui no supermercado e peguei, olhei o preço. Caí. R$24,00 e não sei quanto, o quilo. Paguei R$3,00 a semana passada. Frango caipira. Ô, gente. Deu uma saudade danada. Comprei. Meti a mão no bolso e comprei. Então, vem com fígado, moela, perna, cabeça e tem gosto. Esse é um produto natural. Agora, o outro é gosto de algodão. Eu nunca comi, mas deve ser o mesmo gosto. Está certo? Lá atrás eu falei, recurso naturalmente renovado. Então, hoje você tem muita produção de peixe, de cana-de-açúcar. Pô, salmão. Salmão é caro. Eu lia salmão, de merré, mas não tem gosto. Bom, desculpa. Então, vamos supor que esse aqui seja natural. Então, esta classe de interação homem-meio ambiente, ela provoca consumo do quê? Agora, aí é óbvio. Consumo, eu diminuo. Por exemplo, se eu tiro recursos minerais da litosfera, é consumo de recursos. Se eu tiro água da hidroceira, eu estou consumindo o recurso natural. Água, eu estou consumindo os recursos naturais vivos. Eu não pus aqui, mas, bom, aqui tem um bocado de químico, né? Então, os tempos que eu mexer com o fertilizante, para fazer ácido sulfúrico industrialmente, você precisa consumir o recurso natural enxofre, consumir o recurso natural água, consumir o recurso natural oxigênio, misture e leve ao fogo, e tem ácido sulfúrico. Então, o próprio ar atmosférico é um recurso que é consumido, eu chamo quantitativamente, porque aqui eu vou chamar de qualitativamente. Então, exemplo da segunda classe de interação homem-meio ambiente, quando o homem transforma e usa o meio físico solo, agricultura, pecuária, zona urbana, hidrelétrica. Então, eu estou transformando, pô, mas que consumo de recurso humano existe aí? Eu chamo de qualitativo, mas é possível medir, o recurso natural solo, descarte de regiões. A terceira classe, exemplo, emissões atmosféricas, descarga de efluente líquido em corpos d'água, descarte de resíduos sólidos, no solo. Isso significa consumo, eu chamo de qualitativo, do recurso natural solo, quando eu descarto efluente líquido ou resíduo sólido, do recurso natural água, quando eu descarto efluente líquido ou sólido no corpo d'água, consumo do recurso natural ar, quando eu faço uma emissão atmosférico. Pô, mas que consumo? Consumo da quantidade de ar com uma dada qualidade. A água é o exemplo mais gritante. A água é renovável. Talvez seja, não sei, o recurso natural mais renovável que existe. Mas é um dos maiores problemas. Tem guerra no mundo? Por quê? Porque cada vez mais o homem reduz a quantidade do recurso natural água com uma dada qualidade. Então, eu ponho o quantitativo, mas é... Opa! Aqui era o quantitativo. Bom, não é o caso. Os produtos impactam o meio ambiente ao longo de toda a sua vida ou, como sinônimo, consomem recurso natural ao longo de toda a sua vida. Então, o que é vida de um produto? No nosso contexto, no contexto ambiental, a gente define vida do produto como sendo o sistema constituído por todas. E aqui de novo, tal como naturalmente lá no primeiro slide, eu gostaria de saber usar o PowerPoint para chamar a atenção. Quando é todas, é todas, gente. Todas as interações antrópicas com o meio ambiente associadas à existência do produto. Desta forma. Quem arrisca dizer quando é que nasce um produto? Vamos chutar com os dois pés. Acho que desde quando eu faço a extração, por exemplo, que era a produção de etanol. Então, desde eu plantar... Produção do quê? Que é a etanol. Bom, eu plantar, então tem todo esse processo que começa desde o início. Acho que não... Perfeito, só que você se complicou. É perfeito. O exemplo é perfeito. Só que tem o chato do Alex, que aí depois ia te chamar num canto. Bom, mas espera aí. Plantar a cana, o que você está extraindo? Vamos pensar nesse copo. Primeira gota de petróleo que foi extraída lá no começo, esta operação vai para a conta do produto. A culpa é dele. E vai por aí afora. Então, nasce no ato da primeira ação antrópica que levará a ação antrópica. Vamos deixar claro. Qual é a conotação disso? A ação antrópica é causa de impacto. Impacto é sinônimo consumo e recurso antral. Portanto, a vida do produto é função dos impactos que ela causa ou sinônimamente dos recursos naturais que ele consome. Quando é que morre o produto? Agora também até eu, no ato da última ação antrópica associada ao produto. Por isso que eu pedi 10 minutos a mais. Porque sempre que a gente aborda isso, surge essa dúvida. E durante muitos anos eu sentia, pouca gente explicitava. Até que aconteceu uma apresentação nossa numa plateia distinta como essa. Era uma plateia constituída por professores, alunos e formados no programa de pós-graduação da Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Uma plateia seleta, intelectualmente boa e ambientalmente nula. Os caras não tinham a meia ideia. Mas isso é muito bom. Porque quando a gente apresenta a coisa, os caras têm visão que a gente não tem. Então eu falava, na época eu falava, por exemplo, o produto morre quando você emite o gás pela chaminé. Não tem dúvida. aquele gás não vai ser mais submetido a nenhuma ação antrópica. Morreu. O efluente líquido para o corpo d'água. Aquele efluente líquido não sofrerá, mas quando chega no resíduo sólido o bicho pega. Quando o resíduo sólido vai para aterro. Eu sentia aquele frisson. Alguém fala francês aqui? Frisson, o que significa? É isso? Bom, sei lá. Eu sentia um ruído na sala. E aí, esse aluno lá da Federal Fluminense, espera aí. Então, quer dizer, quando? Então, o aterro é o túmulo do produto. Alguém aqui ouviu a expressão berço ao túmulo? Aonde você ouviu? Foi o Zé Mierzon que falou? Ele também falou. Eu falo com ele. Tá. Você ouviu aonde? Eu ouvi várias vezes. Isso. A ACV, a ferramenta do berço ao túmulo. Nós estamos falando do nascimento à morte. A ideia dessa reflexão partiu de lá. Porque aí começou uma discussão. O aterro é o túmulo. Por que que cria a situação? Porque sabe-se que algum aterro tem interferência humana. Então, não é bem o túmulo. Inclusive, lá na discussão, a discussão foi quente, é muito boa, eu adoro essas coisas. Aí um cara vira e fala, não, espera aí, mas do jeito que você está falando, então, o gatinho que nasce no forno é pão, não é gato. O forno da padaria está quente, está apagado, a gata vai lá e... Bom, então, o aterro é um negócio complicado, por isso que eu gosto de falar nascimento e morte, substituindo o berço ou o túmulo. Aqui, a gente representa as principais etapas que todo produto tem. Estas caixinhas, a vida do produto é o conjunto de todas as interações em cada uma dessas caixinhas, interações com o meio ambiente. Ora, nós estamos falando em vida dos produtos. E por que que os caras falam em ciclo de vida dos produtos? dos produtos? Por que estas etapas começam e terminam no mesmo ponto, que é o meio ambiente? Então, ficou tradicional se falar em ciclo de vida do produto. isto posto, vamos imaginar que a UNEP crie uma lei criando uma taxa global, o responsável pelo produto recolhe à UNEP uma quantia em euro proporcional à carga ambiental, ao impacto ambiental que ele foi responsável propor. Bom, eu ponho a ficção para evitar que alguém ache que eu estou propondo imposto.